Primeiro, hoje a população brasileira reage bem às proposições e sabe que o golpe que foi impetado contra a presidenta Dilma, na verdade, é um golpe da população brasileira. Estamos vivendo um momento de retirada de direito e os trabalhadores da Amazônia são afetados por isso. Nós temos um problema sério na questão da reforma agrária, paralisou tudo. Nós não temos hoje um único real de investimento nas obras de infraestrutura dos assentamentos, não temos novos assentamentos. Agora tem uma medida provisória, 759, que tenta emancipar os assentamentos sem ter dado nenhuma condição para que esses assentamentos possam funcionar, de infraestrutura, na área social. Não foi feito nada e quer emancipar os assentamentos. Numa política inversa daquilo que a presidente Lula fez, do que a presidente Dilma fez, que foi dar condições aos assentamentos para que as pessoas pudessem produzir. Portanto, é um momento de tristeza para nós da Amazônia, nós que trabalhamos essa questão da política de reforma agrária nacional, mas ao mesmo tempo um momento de esperança. O povo reage, as manifestações têm aumentado no Brasil, as manifestações da Previdência começam, inclusive, já a ter parlamentares mudando de lado, mudando sua posição. Portanto, acredito que esse ano de 2017 vai ser um ano de muita pressão social, de muita mobilização para que a gente possa garantir os direitos dos trabalhadores. Obrigado.